Bora, bora que bora rapaziada, ó a pontezinha de madeira estreita, nossa senhora, cê tá doido amigão Opa, opa meus parceiros, mano, Paulinho aqui rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra, mano, já não tá perdendo nada, certo rapaziada Mais um videozão, mais um episódio pra vocês, GTA 5, vida de caminhoneiro, rapaziada, é o seguinte, mano, tô tendo alguns problemas com a GoPro aí, certo Se esse videozão saiu pra vocês é que deu certo, se não, se não sair, mano, tá ligado, né rapaziada Então se eu ficar ausente, vocês, mano, já se prepara, porque o bagulho tá louco, eu tô me estressando cada dia mais Certo, então comenta nesse vídeo aí, pra mim poder tá sabendo se vocês estão assistindo ou não Vamos que vamos, bora botar pressão, e cê tá doido rapaziada, tô aqui no interior, mano, tô indo pra cidade Pra mim poder tá indo buscar o meu caminhão, acabei de pegar um frete aqui pro interior Só que pra isso eu preciso ir lá buscar o caminhão primeiro, então vocês já vão vir comigo Ótua, S10 onar, aí calta, cê tá doido, filho Quem gostou do vídeo de ontem, rapaziada, eu, o Tico e o... Xande avião, mano, eu, o Tico e o Xande, botou pressão aí Hoje eu vou tá fazendo uma viagem diferente, e eu preciso que vocês comentem nesse vídeo Pra poder tá, mano, fortalecendo e ajudando o canal cada dia mais, certo? Vamos que vamos, vamos botar pressão, e cê tá doido rapaziada S10 onar, aí calta, mano, bonita demais, tá? Aqui é pressão, filho, se liga Ô, ô, ô Calmou, parceiro Calmou, filho Pera, toma Sai pra lá, sai pra lá Ó Ai, calica Vai, vai, tudo amassada mesmo, do mesmo, dos dedos Eu tô nem aí, não, eu tô nem aí, não Eu não ligo Pro que falam Ou pro que vão dizer Minha GoPro tá um pouco diferente, né, rapaziada Infelizmente tive um probleminha aí, mano, hoje mais cedo E acabou resultando aí que eu tive que, mano, dar uma adaptada na GoPro Tive que trocar os negócios E ela ficou de um jeito diferente Ai, cara Pelo amor de Deus, rapaziada, mano A GoPro tá diferente Olha só como ela tá É Tá, a bichona tá esquisita Jubileu anda esquisito hoje, né Bora, rapaziada Bora que bora, mano Cê tá doido, chama Vamos, vamos, vamos pra cidade Vamos botar pressão Vamos acelerar Vamos buscar o caminhão Que hoje a gente tem aí, mano Um frete pra fazer, beleza? Então, vou tá indo pra cidade A hora que eu tiver com o caminhão Eu volto aqui com vocês Pera aí Bora, rapaziada Bora buscar essa carga, mano Porque é o seguinte Já tô aqui com meu VW Titan E esse caminhãozinho Falar pra vocês Todo mundo quer ele, mano Mas ninguém tem Cê sabe que é só eu que tenho essa parada na cidade E, mano, vai ficar Continuando sendo meu caminhão principal aí, viu Que eu gosto demais desse caminhãozinho aqui Ele tem história nesse canal, menina Não é de hoje, não Esse caminhão aqui Ele fez história Ele faz história Ele tem história Eita Quem jogaram naquela água ali, moça É amaciante, é? Que cor azul é aquela ali Eu tô falando, rapaziada Tá tudo errado, mano As cores daqui Essa minha GoPro que eu tô hoje Tá estranha Mas é o que tá tendo Então quem gosta de caminhão aí Quem curte os videozão de caminhão Vai ter que deixar aquele like já Pra fortalecer E é isso, rapaziada Já vai lá no canal do Pedrinho Comenta pra mano Pedrinho, ajuda o Paulinho A configurar de novo, rapaziada É ele que mande configurar o GoPro E é ele que vai configurar isso daqui pra mim de novo Certo? Desculpa aí as bateção Mas vamos que vamos, rapaziada Vamos acelerando Vamos botando pressão Daquele modelo que eu sei que vocês gostam Você tá doido, filho Aqui, ó a buzininha Ó a buzininha Ai, ai, ai Cara, para Bora, 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 bora Chama É, rapaz É o skate, é? Ai, ai, ai Tem um banco aqui dentro da cabine Pera aí Ai Bora, rapaziada Bora Não foi nada, não Não foi nada, não O carro, mano O carro que é furgado Eu falo pra vocês que esse carro aí é furgado Vamos Vamos acelerando Tamo indo pegando sentido da praia aqui É, vou passar a praia Depois eu vou pegar sentido Mano Falar a verdade pra vocês Eu nem Nem é pra mim com esse caminhão, viu É pra mim logo trocar de caminhão É É pra mim trocar de caminhão E eu tô aqui moscando Sai pra lá, vai Eu tô moscando Sério mesmo É pra mim deixar esse caminhão É pra mim pegar uma carreta, rapaziada Uma carreta Ai Oh, rapaz Freio tá top, hein É rachinho? É, toma Toma E aqui nós também Corre, rapaz Ih, vamos que vamos, rapaziada Bora que bora Cê tá doido Vou pegar outro caminhão E eu já venho Bora, rapaziada Já trocamos de caminhão Tamo com 440 E olha essa estradinha aqui no interior, mano Que da hora, hein Olha a vista do caminhãozão aí Trabalhando daquele modelo, rapaziada Ih, vamos acelerando, mano Hoje o Tico tá de férias Ele tá de folga Ele e o trombadinho lá do primo dele, mano Sei lá que que é aquele soldadinho do crime Os caras tá de férias hoje Eles voltam só quinta-feira, rapaziada Só amanhã no caso Aí eu vou, mano Chamar os caras pra nós gravar uns videozão aí Ter umas ideias ali pra gravar com eles Aí eles chegando de viagem Eu já vou, mano, intimar os caras Daí eu tenho que ir atrás do Pedro Bargun Pra ele resolver esse problema aqui, rapaziada Na minha GoPro Ou comenta aí Quem assistiu até aqui Se achou bem colorido Bem legal de assistir Eu, rapaziada Dá pra ir quebrando o galho, mano Dá pra ir tocando assim Até eu conseguir resolver Do outro jeito Tava melhor Tava, mas Nessas circunstâncias, né Pra não ficar sem vídeo Eu optei, mano Por tá deixando desse jeito aqui E vamos tá acelerando, rapaziada Bora tá botando pressão Daquele modelo E você tá doido Sai da frente, rapaz Eu não tô aguentando mais não, rapaziada Tô com dor de garganta Dor de cabeça Apta Dor no pé Dor nas costas Dor no ombro É, eu preciso de férias Eu tô cansado Férias é meio do ano E eu não tirei um dia de férias ainda Todo dia eu tô dirigindo esse caminhão Mas vamos, rapaziada Vamos que a férias tá chegando Glória Oh, glória Olha o tamanho do rio lá, rapaz Ixi Ó Toma Ai Gostou da quebra de asa, né, carrinho? Gostou, né? Achou que eu ia te bater Não sei, né Furgado O que vamos, rapaziada Bora, ó Tamo chegando Ó o posto Derrubado logo Olha o disco O chão inteirinho Eita, paiaçada, hein Bora, rapaziada Bora que a gente tá chegando Mano Começo já aqui, ó A periculosidade do vídeo É aqui, ó Ó, ó, ó Eu tô com pressa E eu tenho que cortar a base ali, mano Por causa que a carga tá Com mais peso que eu me permitindo Então se liga só Onde eu vou passar, rapaziada Mano, ó Delegacia é aqui Se liga Vou logo passar pela ponte de mato Ó, ó, ó Eita 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 Rapaz Se liga só, rapaziada Escandiona passa na ponte de madeira Carregadamente aí Carregada Chama Chama que tem mais por aqui Bora Bora que bora, rapaziada Ó a pontezinha de madeira estreita Nossa senhora Cê tá doido, amigão Cê tá doido Ó a ponte aí, rapaz Chamou Passou Passou Ó, os caras normalmente ficam ali, rapaziada Aí, mano Hoje tá de boa Hoje eu passei as pontes de besta mesmo Mas eles normalmente ficam ali, viu É, tô, mano Vira e meia, a gente tá ali Mas aí como eu não sou nada besta, né Falei assim Ah, vou Meio que economizar Hoje vai só tomar multa, né Né Vem a tranquilidade Na paz de Jai, né Rapaziada Bora que bora, mano Já estamos chegando aqui no descarrego Daquele modelão E se liga só É aqui no final da estrada Sempre que eu preciso entregar aqui Essa ponte tá quebrada Aí eu tenho que deixar o caminhão O pessoal descarrega E a hora que descarregar de novo Eu sigo no caminhão Enquanto pressão Então, mano Vou deixar o caminhão aqui pra descarregar A hora que estiver descarregado E eu estiver voltando pra cidade Eu volto aí com vocês Pera aí Rapaziada É o seguinte Caminhão tá descarregado, mano Já tá tudo certo A nota já tá comigo Eu posso, mano, rodar tranquilo agora Certo? Então o caminhão tá descarregado Vamos pra cidade Porque de uma coisa eu sei Já tamo, mano Dias e dias viajando E vocês sabem como que é É um monte de madeira E é rio E é isso e aquilo Então, o que vocês querem ver aí Rapaziada Quem tá com saudade De nossa vida real aí, mano Indo pra escola De moto Zoando de carro Fazendo festa Pião no morro Comenta aí Se você assistiu até aqui Porque eu vou trazer Rapaziada Aí, mano Já vai comentando aí Cês tá ligado, né O que vocês querem ver Qual o videozão Que vocês mais gostou Que eu gravei antigamente Porque eu vou tentar Gravar pra vocês Nova Então, mano Vamos que vamos Vamos acelerar Bora botar pressão Cê tá doido Vale lembrar aí Que eu vou tentar Trazer pra vocês também Dois vídeos por dia É... Um de caminhão Outro de carro Não sei, rapaziada Não vou ver ainda Mas só que eu prometi Pra trazer dois vídeos E vídeo de seu jogo de celular No meu canal secundário Que é lá no Paulinho Então, corre lá Garanta seu like Sua inscrição lá também Fechou? Vou tá gravando O jogo dos moleque aí Que eles tão lançando Mano, vários jogos saindo E eu vou tá gravando Lá pra vocês Beleza? Então, rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Rumo a... Mano, rumo a 800 mil inscritos Vamos ver se a gente grava Esse canal A gente se inscrito É nóis, rapaziada Valeu Falou E fui